Olá, pessoal! Estamos de volta na semana 2, hoje estudando o núcleo celular. Galera, hoje nossa aula não é muito complexa, não, mas a gente vai ter de se ater àquela ideia de DNA, ácidos nucleicos, são lembrados? Síntese de proteínas, um negócio bem interessante de ser pensado. E, mais uma vez, eu vou colocar para vocês na aula os links que descrevem as aulas de citoplasma com organelas. Lá também eu mostro para vocês núcleos, uma aula teórica. Show de bola? Queridos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e nos seguir também no Instagram. Show? Então vamos lá, pessoal? Olha a vinheta vindo aí! Gente, hoje nós vamos começar por essa célula. Ao olhar para ela, você tem que saber, entender, compreender que essa é uma célula eucariótica. No citoplasma, ou seja, a parte interna dela está repleta de organelas, são máquinas. Mas o nosso objetivo hoje, como já adiantado, é observar o núcleo. Você está vendo essa parte lilás, roxa, cheia de furos? Essa é a região que nós chamamos de núcleo, delimitada pela membrana nuclear. Dentro do núcleo está o material genético. Mas eu vou precisar também, ao longo dessa aula, que vocês se atentem a essa parte mais corada dentro do núcleo, que nós vamos chamar de nucleolo. O nucleolo é a região do núcleo que produz, diríamos assim, o ribossomo. Os ribossomos, você já viu na aula de organelas celulares. Os ribossomos são estruturas que participam da síntese de proteína. É usual as pessoas falarem, ribossomo, síntese de proteína. Beleza, já ajuda também. Eles participam da síntese das proteínas. Então, olha o que eu fiz para vocês. Peguei o núcleo, só o núcleo, e coloquei agora no microscópio. Vocês estão vendo a foto de um núcleo ao microscópio. Mostrando ao redor dele, você consegue ver a membrana nuclear, os limites? Agora, olha o redor. Isso é o retículo do plasmático, galera. Está aí, praticamente colado na membrana nuclear. Agora, olha o nucleolo. Esse nucleolo, guarda para mim, é a região que expressa RNA ribossômico. Esse RNA, RNA ribossômico, junto a proteínas, formam os ribossomos. Show de bola? E, deixa eu só chamar sua atenção por fato de o núcleo possui poros. Esses poros servem para que coisas entrem, coisas saiam. Ou seja, o núcleo tem constante troca com o citoplasma da célula. Se você entendeu isso, está prontinho para a nossa atividade de hoje. Nossas atividades de hoje, aliás. 1. A organela citoplasmática, que se origina a partir do nucleolo, e que sintetiza proteínas, é o... Acabamos de falar, que são os ribossomos. Simples, né? Bem curtinha? Bem direta? Olha, 2. Diversas proteínas, como as histonas e várias enzimas, embora sintetizadas no citoplasma, são encontrados no núcleo. A passagem dessas macromoléculas pelo envoltório nuclear é possível por quê? Por que coisas que são sintetizadas no citoplasma vão estar no núcleo? E os poros que eu acabei de lembrá-los, de falar para vocês que existem? Está aí, pessoal. O envoltório nuclear possui poros que permitem a passagem de moléculas. Pessoal, as moléculas, elas passam por esses poros. Esses poros estão na membrana nuclear, que é a mesma coisa que falar carioteca, embora seja um termo mais antigo, ou envoltório nuclear. Tranquilinho? Três. Hum, essa já vai para terminologias. Terminologias mais próprias da genética, confesso a vocês. Então, olha só. Vamos pelos parênteses ali, esquecer os números. Segmento de DNA que contém instrução para a formação de uma proteína. Galera, isso tem a ver com hereditariedade. As características herdadas pelos indivíduos e seus pais. É porque nós recebemos genes. Os genes determinam a síntese de proteína. E dessa forma que os genes controlam as características dos seres vivos, controlando a síntese proteica. Bacana? Segundo. Estrutura formada por uma única molécula de DNA, muito longa, associada a proteínas, visível durante a divisão celular. A gente vai te mostrar isso em uma das atividades à frente. Eu vou te mostrar uma figura do cromossomo. Por exemplo, a nossa espécie Homo sapiens tem 46 cromossomos. A gente usa falar que nós somos 2N igual a 46. Já ouviram falar assim na escola? Já leram coisas assim? 2N igual a 46 cromossomos. Isso, galera. Em cada uma das células do seu corpo. Charles, quantas células eu tenho? Mais ou menos uns 37 trilhões de células você tem. Em cada uma delas, 46 cromossomos. Dentro de cada um desses seus núcleos. Show? Terceiro. Conjunto de genes de uma espécie. E se vocês ouviram falar? Essa palavra não é incomum, mas a definição talvez seja um pouco mais chatinha. Você lembrar? Lembra do projeto Genoma Humano? É quando os caras deram nomes e determinaram a localização dos genes humanos. Genoma é o conjunto de genes de uma espécie. Então, esse é o genoma. O que nos dá? 2, 3, 1. Letra B de Botafogo. Show? Atividade 4, galera. A diferença entre células eucarióticas e procarióticas está no núcleo. Lembra? As eucarióticas possuem núcleo. Procarióticas não possuem. Quem são as procarióticas? As bactérias e as árquias. Ok? Os indivíduos procarióticos possuem moléculas de DNA espalhadas no citoplasma. Enquanto os indivíduos eucarióticos se encontram no núcleo da célula. Quanto a esse núcleo, é correto afirmar o quê? Esse a gente vai ler. Letra A. O núcleo saudável de uma célula possui sempre a forma redonda e se encontra no centro, pois assim controla igualmente toda célula. Não! A posição do núcleo pode ser periférica, pode ser central. Isso não determina que ele vai controlar a célula. Ele sempre controla a célula. No núcleo se encontra a cromatina. Sim! Isso é um nível de organização do DNA. Cromatina. Que é associada a moléculas de DNA e proteínas. Imersa no citoplasma e envolvida com a membrana nuclear. Está muito errado. Primeiro. Ela não é associada a moléculas de DNA. A cromatina é quando o DNA se enrola em proteínas chamadas estonas. E outra. Não está imersa no citoplasma. Está dentro do núcleo. C. O núcleo é a região da célula que controla toda a produção de proteína. Sim! Todas as proteínas que você faz vêm ou são originadas dos genes. Os genes são partes, fragmentos do nosso DNA. Então, você pode falar assim, o DNA, ou os genes, controla a síntese de proteína. Voltei. O núcleo é a região da célula que controla toda a produção de proteína, já que contém a molécula de DNA. Concorda ou discorda? Difícil? Está certa, galera. Essa é a nossa resposta. Mas, como eu prometi ler todas, vamos desconstruir a D e a E. Além da molécula do DNA, o núcleo da célula contém os outros organóides, como os ribossomos e o retículo. Nananina não. As organelas, os organóides, estão no citoplasma. Beleza? E a letra E é o núcleo que caracteriza as bactérias e algas azuis, já que são seres unicelulares. Não! Algas azuis, atualmente, cianobactérias, são bactérias e elas são procarióticos, não possuem núcleo. Perfeito? Cinco. Essa já é aberta. Um estudante escreveu o seguinte em uma prova. As bactérias não têm núcleo nem DNA. Você concorda com o estudante? Para te ajudar na justificativa, eu trouxe um desenho. Aprecia ele. Veja se tem DNA aí. Está escrito, né? Na parte superior, olha o meio. Está vendo essa parte azul dela? DNA circular. As bactérias possuem um cromossomo e esse cromossomo, obviamente, é feito de DNA. É o cromossomo circular bacteriano. Então, está errado. Você não pode concordar com esse estudante. Ele errou. Elas não possuem núcleo. Elas sim possuem DNA que está na região. Você chama nucleoide. E é o tal cromossomo bacteriano. Como eu tenho feito para vocês, eu vou propor uma resposta. Não deve ser a sua. Você não precisa copiá-la. Eu adoraria que você fizesse a sua. Mas está aí, galera. Não. As bactérias são seres formados por células procariontes. E por isso, é correto dizer que não possuem núcleo. Entretanto, elas possuem um único cromossomo circular em seu estoplasma. E esse cromossomo é constituído por DNA. Ou seja, o estudante errou. Compreenderam, gente? Foi fácil? Vamos a 6? Por que a ausência de nucleolo compromete a síntese de proteínas em uma célula eucarionte? Eu já resolvi com vocês no primeiro slide. Antes do primeiro slide, eu fiz a teoria. Exatamente por isso. O nucleolo é a região onde são montados os ribossomos. Os ribossomos, eles participam da síntese proteica. É por isso. Só isso. Mas eu escrevi um texto para que vocês entendam isso. O nucleolo é uma estrutura especializada no núcleo. Lembre-se. Volta lá no slide. Ele está dentro do núcleo. Ele é formado a partir de regiões específicas de vários cromossomos. No nucleolo, ocorre a síntese de RNA-R, que é o RNA ribossômico, que junto a proteína serão montados os ribossomos. Nos ribossomos, ocorre a tradução, a última etapa da síntese de proteínas. Se você não tiver um nucleolo trabalhando, você não produz ribossomos e não consegue fazer a proteína. É por isso. Questãozinha boa, né? Foveste. Está vendo que fica mais difícil? E a nossa última questão de hoje. Comente a frase. Cromossomos e cromatina são dois estados morfológicos dos mesmos componentes celulares de eucariotos. Eu fiz assim, ó. E, antes de analisar a figura, eu vou te falar uma coisa. O DNA que você tem em cada uma das células do seu corpo mede de 1,5 metros até 2 metros. Estranho, né? Você fala, como é que cabe, Charles? Você solta a pipa? Você gosta de costurar? Enrolar barbante por alguma razão? Você tem ali, talvez, sei lá, 1,5 metros de linha de pipa? Mas está na sua mão, porque está enrolado. É a mesma coisa que acontece. O DNA, ele se enrola ao redor de estonas. Agora vai para o desenho. Achou as estonas aí? DNA, está vendo? É uma dupla hélice. Chega um momento que está escrito assim na figura. DNA associado com estonas. Ele está enrolando ao redor de estonas. E essas estonas vão se tornando cada vez mais próximas umas das outras. E você fala que você tem agora cromatina. Então, o que é cromatina? Cromatina é quando você tem DNA enovelado em estonas. E já está compactando. Se isso for muito compactado, ou seja, a cromatina se condensar muito, você chega ao nível de cromossomo. Ou seja, cromossomos e cromatina são dois estados morfológicos dos mesmos componentes celulares de eucarioto. Sim, tanto o cromossomo quanto a cromatina são o quê? São feitos de DNA. São estruturas em diferentes níveis de organização da molécula de DNA. Olha a minha proposta de resposta. Nesse caso, eu até exagerei e coloquei uma teoria para vocês. O cromossomo corresponde à cromatina condensada. Copiei a figura. Está escrito cromatina condensada. Ambos são estruturas compostas por DNA. A diferença entre eles é o estado em que se encontra. A cromatina corresponde a um longo e fino filamento de DNA, encontrado durante a intérfase, que é a fase de vida das células. Uma das fases. Fase em que as células não se encontrem em divisão. Cada filamento de cromatina constitui um cromossomo. O cromossomo é a cromatina espiralizada e condensada, ou seja, enrolada sobre si mesma. Ficou difícil a última parte? Olha para o cromossomo. Está vendo o desenho? Grandão. Está vendo que a perninha dele aí, a perninha direita, que é uma cromática que a gente fala, é toda feita de cromatina bem enrolada? Por isso. Que é a mesma coisa. O cromossomo e o cromatina são feitos de DNA. O que muda é o nível de organização. Só isso. Beleza? Moçada, por hoje foi isso. Espero mais uma vez ter sido um pouco útil para você. Meus amigos, nos ajudem, hein? Sigam-nos e se inscrevam no nosso canal. Peçam aulas e coloquem as dúvidas mesmo que vocês tiverem. Grande beijo, pessoal. Cuidem-se. Até mais.